Déspera de votações importantes no Congresso, a ministra do Turismo, que balança no cargo, afirma que vai continuar apoiando Lula, viu? Mesmo se deixar a pasta. Mulher do prefeito de Belfort Roxo, conhecido como Vaguinho, a Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho, diga. Que também está em Portugal. Quem é a Daniela? A Daniela. A Daniela está em Portugal. Sim, ela faz parte da Comissão. Mesmo a ministra Nath Morta foi convidada para participar do evento do Gilmar. Não estou brincando. Está vendo? Ela pode dar lugar nos próximos dias ao deputado Celso Sabino, que assim como ela, é afiliado à União Brasil. Ele a gente não sabe, né? Se está lá ou não. Ele, eu não sei. A troca seria uma forma de agradar o Centrão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o próprio União Brasil, que mesmo com três ministros, não está entregando os votos esperados pelo governo. Ontem também, durante o Fórum Jurídico de Lisboa, a Daniela Carneiro disse que está à disposição de Lula. Direto de Portugal. Fala, ministra. A hora que o presidente chamar para conversar, eu estou aqui à disposição. Estou aqui para servir o Brasil, servir o presidente Lula, através da indicação dele. A hora que ele quiser conversar comigo, eu estarei pronta, porque eu sigo aqui com muito compromisso. Esse trabalho tão importante, que é falar do turismo e virar essa chavinha de todos, sensibilizar a todos, a importância que é o turismo no nosso Brasil. Bom, eu como deputada federal, parlamentar, meu diálogo é aberto com todos, inclusive recebo também, todos os deputados, inclusive do União Brasil, ao Ministério, recebendo as suas demandas. E vamos juntos, firmes, porque nós temos muito ainda a fazer e mostrar toda a nossa beleza, que é o Brasil. Nunca achei que um ditado tivesse feito assim tão diretamente. Daniela foi para Portugal, perdeu o quê? Lugar. Vai perder o lugar. Bom, Lula deve se reunir com Daniela Carneiro, que já pediu desfiliação do União Brasil, assim que ela retornar dessa viagem a Portugal.